Psicólogo do esporte, sabe o que é, sabe o que faz? Pois é, estou aí cursando graduação de psicologia e eu tenho como projeto entrevistar para saber mais desse profissional. E para contribuir, vou deixar então parte dessa entrevista aí no YouTube. Então, se você tem interesse, fique ligado, porque o psicólogo Henrique Carpegiani vai dar essa palhinha para a gente aqui e contar tudo. Então, vamos lá. Eu quero que você já comece contando um pouco da sua experiência como psicólogo e por que escolheu essa área da atuação. Quais eram as suas expectativas? Bom, expectativas, acho que foi meio que um acidente. Eu comecei a trabalhar na clínica, recebi um atleta e fui atrás do tema. Foi onde eu conheci hoje o meu sócio, Eduardo Silo, ele já está na área há mais tempo. E há quanto tempo você atua nesta área? Desde 2008, 2009, mas como especialista desde 2013, que foi o ano que eu iniciei fazendo um estágio pela especialização com uma equipe de natação e fui efetivado depois, porque psicólogo do esporte é PJ, não é CLT. E desde então, 50% do meu tempo é clínica e 50% é psicologia do esporte. Olha só que bacana. E como você deu a sua inserção no mercado de trabalho? Acho que você já contou um pouquinho. Dá para falar um pouquinho mais também, porque não é tão comum isso que aconteceu. O Edu, ele sempre me fala que a minha ascensão na psicologia do esporte foi muito rápida. Foge um pouquinho da expectativa. Por exemplo, a área clínica, a gente sabe que a gente precisa trabalhar cinco anos para começar a se sustentar, sem pagar para trabalhar. A psicologia do esporte, a gente não tem bem uma medida, mas para você ficar autossustentável demora um ano e meio, a dois anos. Porque você tem que pegar mais de um projeto e por aí vai. Como eu comecei fazendo o estágio da especialização na Unisanta, lá em Santos, quando eu terminei esse estágio, eu já fui contratado. Então, já tinha um salário, então já não precisava mais pagar para trabalhar. Junto com ele, ainda peguei outros projetos com vôlei, basquete, categoria de base. E desde então, fui só crescendo. Não tive mais tanto problema para arrumar trampo. Falando em problema, tiveram barreiras? Fala para a gente um pouquinho sobre as barreiras. Quais barreiras? Da área? Bom, para começar aqui, se o técnico de qualquer atleta, de qualquer modalidade, não compra a ideia, você não consegue executar o seu serviço. Por outro lado, se o técnico te chama para determinado projeto, já saiba que se ele for mandado embora, você vai junto. Então, tem algumas barreiras que às vezes interferem no desenvolvimento, não só do trabalho mesmo, como até da carreira. Você contou, então, como que você ingressou no trabalho. Agora, conta para a gente como que é hoje. Hoje, eu estou lá pela Tribe Team, que é essa marca que eu tenho junto com o Eduardo Cilo e com o Marcela Bouchacra. Eu estou com um time de League of Legends, jogo de computador. Tenho dois ou três atletas no particular. E faço trabalho de psicologia do esporte aplicada a gestor de empresa. A gente trabalha com gerenciamento de estresse, tomada de decisão. Então, também tem esse fluxo de trabalho que também está surgindo naturalmente. Olha só, vertentes que a gente nem pensa. Está vendo como que é importante a gente conversar com quem já está na área? E aqui, então, pede para que você nos conte desafios e limitações para executar o seu trabalho. Vou repetir alguns. Já falei do treinador, mas é meio óbvio. Se o atleta ou a equipe também não compra essa ideia, não entende que é um processo para médio e longo prazo, principalmente, com algumas mudanças no curto prazo, mas que depende muito do envolvimento e engajamento dele ou deles. Porque não é mágica, é ciência. Então, é trabalho, é treinamento. A gente gosta de chamar de treinamento mental, justamente porque não é uma chavinha que liga e desliga. É um processo que você desenvolve. Muito bem. Qual é a sua opinião quanto à relação do psicólogo com os recursos tecnológicos atuais? Eu gosto bastante. Eu uso muito. O equipamento que a gente usa é o Biofeedback. O Biofeedback é um hardware que pega a frequência cardíaca e sudorese pela ponta dos dedos, que é um indicador de atividade cerebral. A gente tem um protocolo específico para desenvolver autorregulação, autocontrole, aumento de atenção e concentração e tomada de decisão. E que o Biofeedback, ele dá um recurso que antes a gente não tinha. Eram aspectos apenas subjetivos e agora a gente tem em números. Então, a gente consegue mostrar a evolução em número. Não fica mais tão subjetivo. Então, eu particularmente sou super a favor do uso da tecnologia. Tem também o Eye Tracking para a parte de Neuromarketing, que é importante. Tem o Neurofeedback, que é um equipamento sensacional, mas extremamente caro. O BOM, o mínimo do BOM, você vai pagar 10 mil dólares. O top do BOM, você vai pagar 22 mil dólares. E aqueles que são desenvolvidos para pesquisa são 40 mil dólares. Então, foge um pouquinho daquilo que eu posso pagar no momento, mas está no radar para futuras compras, com certeza. Boa sorte aí. Henrique, como você percebe o papel do compromisso social da psicologia? Eu acho que a psicologia, de uma forma geral, ela é bem social. Ela é bem voltada para a parte social e da parte de saúde também. Então, eu já vou incluir um pouquinho dos dois. Acho que em todas as atuações, e a psicologia do esporte não foge disso, ela tem um cunho de desenvolvimento social. No esporte, principalmente, porque se a gente for pegar a categoria de base, iniciação esportiva, aquilo que o psicólogo vai trabalhar não é voltado para rendimento. Ele é voltado para ensinar valor, mais voltado para aprendizagem, para questão de respeito, e que eu acho que dentro do ambiente social é isso que está faltando no nosso país. Bom, você já meio que respondeu a minha oitava pergunta, que é quais as contribuições para a sociedade que o seu trabalho tem oferecido? Tá, então eu vou só complementar mesmo. Tem essa parte da categoria de base e iniciação esportiva, mas mesmo o alto rendimento, quando a gente vai trabalhar com aumento de performance, também tem uma contribuição social, que é de levar a sério mesmo, de tornar o atleta um profissional, e que vai ser cobrado por isso, e que vai saber lidar com essa pressão e apresentar resultados. Muito bom, muito bom. E agora é a hora, é a questão. O que significa racismo, ou preconceito racial, do ponto de vista da psicologia, e como psicólogo, como você pode fazer intervenções sobre casos de racismo? Enquanto psicólogo... Eu não tolero. Não, é verdade. Eu sei que a gente ainda convive num ambiente desse, mas a gente tem que pensar onde que eu posso intervir. Se eu estou numa equipe e algum membro da equipe apresenta esse comportamento, eu tenho essa intervenção. Certo. Certo? Se a gente for pegar o exemplo que é mais clássico no futebol, o torcedor que xinga, etc. Só o meu trabalho pode contribuir para que o atleta em questão, ele se blinde do que o torcedor está falando, e não deixe isso afetar a vida dele, muito menos a equipe. São duas situações diferentes, que uma eu tenho acesso e a outra não. Eu não posso controlar o que o torcedor vai fazer, por exemplo. Principalmente torcida contra. Mas eu posso ensinar ou ajudar o atleta a se concentrar só na tarefa e não dar tanto ouvido ao que está sendo falado. E uma das formas, então, da gente inclusive trabalhar com um atleta que tem que se blindar desse comportamento de torcida, que às vezes é um comportamento um pouco conturbado mesmo, é da gente dessensibilizar. Então a gente grava alguma torcida adversária que tenha um perfil mais agressivo e no decorrer das semanas de preparação de treino, solta numa caixa de som para que o jogador já vá se habituando com os xingamentos e com as vaias e com esse tipo de situação, para que a hora que chegar no jogo não tenha um impacto tão forte. Então a gente usa da dessensibilização sistemática para preparar o atleta para um momento que vai ser crucial. O que eu gosto mais de intervir é nesses casos em que acontece algum tipo, não precisa ser só racismo, pode ser machismo, pode ser homofobia, dentro do ambiente em que eu estou inserido e que a gente tem que começar a trabalhar não só a questão do respeito, mas principalmente a tolerância. Tá, e a importância do psicólogo, do esporte, hein, gente? Vamos lá. Você já pensou em desistir da sua carreira? Por quê? E o que te estimula a continuar? Eu tive uma experiência que por um lado foi muito boa e por outro foi um pouco frustrante. Quando eu estava com a natação, eu acompanhei dois atletas que se classificaram para as Olimpíadas e foram para as Olimpíadas. E quem define ou quem iria definir se eu iria como psicólogo ou não era a Confederação. E a Confederação disse que não tinha recurso para me mandar para o Rio de Janeiro, não é nem para fora do país. Eu fiquei um pouco frustrado, assim, eu acho que foram quatro anos de trabalho, que seria a coroa, seria fazer parte desse evento. Como eu não fui, por falta de recurso, tudo bem que depois os dirigentes foram presos por corrupção, mas tudo bem, eu fiquei um pouco frustrado e eu cheguei a pensar em parar. Mas depois já retomei, continuei na Unisanta mais dois anos completos, estou com outras equipes agora também, então as coisas meio que se assentam, mas o primeiro momento que é lidar com essa frustração foi um pouquinho pesado. E agora, o que é que te estimula? Está aqui, falando com a gente. Me estimula muito ensinar, então tem o curso que a gente dá de extensão em psicologia do esporte, eu gosto de dar aula, eu gosto de dar palestra, workshop, essas são coisas que me estimulam. E eu gosto muito de estar no campo, então atuando com a equipe, atuando com uma empresa, atuando com um atleta, seja aqui ou no local de treino dele. essa dinâmica e o fato de não trabalhar sozinho, porque clínica é uma profissão muito solitária. E quando você vai para a área esportiva, você tem uma equipe em volta, e essa equipe sempre, por mais que às vezes você tenha algum perrengue, o fato de você não estar sozinho ali, você estar lidando com outras pessoas que não são seus clientes, também ajuda bastante, isso estimula muito. Muito legal. E agora, para fechar essa entrevista, o que você tem a dizer para nós, como estudantes de psicologia? Como psicólogo, eu digo para todos os estudantes de psicologia, aproveitem muito a faculdade, não se fechem em uma área ou numa linha teórica ou outra, tentem explorar o máximo que vocês puderem, interagir entre vocês, acho que criar raiz com um colega de faculdade é algo que faz toda a diferença. Deixa para decidir lá no nono, décimo semestre o que vocês vão fazer da vida. Por enquanto, a missão de vocês, que eu acho que é o mais produtivo, é curtir a faculdade, as aulas, os trabalhos, os bares, vai curtir tudo, porque é uma faculdade muito gostosa de se fazer, principalmente a partir do quinto semestre. Ela começa a ficar bem prática e bem intensa. Outra sugestão que eu dou, se eu puder, é faça psicoterapia, porque a partir do quinto semestre o bicho pega. E teve uma pesquisa, se me permite falar, que durante a faculdade de psicologia, a partir da metade, você tem pelo menos um surto por semestre. Porque são pessoas que não se resolveram, não se entenderam, não se conheceram, e vão começar a lidar com assuntos muito tensos, muito intensos, e você começa a atender na clínica, fazer avaliação psicológica e entra em contato com um monte de coisa aversiva. Que isso pode gerar alguma angústia, que se você não tiver um suporte psicológico, mesmo sendo estudante de psicologia, e principalmente por isso, você pode entrar num quadro de adoecimento. Uau! Você é uma simpatia. Muito obrigado. Obrigada eu, né, por ter me recebido, por ter contribuído aí, pra mim, pra minha turma, e eu tenho certeza que pra muita gente que tá assistindo aí o canal no YouTube, eu quero deixar aqui embaixo os seus contatos, e eu quero deixar agora aberto aqui pro YouTube, o que você quiser deixar de recado pra estudantes, não estudantes, pra esportistas, agora o espaço é seu. Pro público em geral, a sugestão que eu dou é, antes de você contratar um profissional, estuda um pouquinho daquilo que você precisa, pra você não comprar uma coisa que você não precisa. Acho que isso é importante pra atletas, executivos, estudantes de psicologia, sempre estudar um pouquinho pra entender se é isso que você precisa. Se for o caso de querer saber mais de psicologia do esporte, o contato já tá aqui embaixo, então pode ficar à vontade pra entrar em contato comigo, mesmo que for pra tirar dúvida, super à disposição, como eu falei, adoro ensinar, e tamo junto. Fala um pouquinho dos seus projetos agora, aqui pro YouTube, que você tinha comentado comigo, tem essas vertentes diferenciadas. Tem outras vertentes, então além da psicologia do esporte, como consultoria, ou até como curso de formação de profissionais, a Tribe, ela trabalha com um programa chamado Mind Training, que serve pra executivos e gestores, que é pra melhoria de rendimento através da tomada de decisão, e que a gente trabalha muito com autocontrole, usa o biofeedback, então são dados objetivos mesmo, de performance. e tem o outro produto, por assim dizer, que chama-se Focus, que é uma análise de impacto de vídeo, ele é bem voltado pra neuromarketing, então eu consigo analisar se uma propaganda, ou um vídeo, ou um filme, gera o impacto que é desejado, inclusive propor algumas alterações. Parece que eu vou ter que fazer um estágio aqui então, hein? Eu acho que você vai ter todo esse espaço, se você quiser. Olha que legal, Henrique. Bom, gente, se ficou interessado, entre em contato com o Henrique, me fala, quem é o teu público? Quem é que te procura? São vários, né? Desde estudante de psicologia, executivo, profissional de vendas, mercado financeiro, esses são os que fazem mais o mind training mesmo. Equipes, como a gente tem essa facilidade de acessar o que está acontecendo embaixo da pele, a gente consegue trabalhar o desenvolvimento de liderança e equipe também, então equipes de trabalho de qualquer área. Atletas, equipes esportivas, esporte eletrônico bastante, League of Legends, Counter Strike, Rainbow Six, tudo isso já está dentro de um guarda-chuva, por assim dizer, e pessoas comuns que querem se conhecer melhor, aprender a se autocontrolar, se autogerenciar, também é um público que procura bastante. Muito bom, só tenho que te agradecer, obrigada. Foi um prazer, foi um prazer estar com você. Sucesso. Muito obrigado por você também. Obrigada. 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 Obrigada.